Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, DJ, DJ, W, porra! Sabe quem é não, porra? É o funk da quebrada! As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro do namoro tem que ter comunhão E não o canhão engatilhado é tira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, não posso reclamar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão DJ, 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 W, porra! Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó O funk da quebrada As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro do namoro tem que ter comunhão E não o canhão engatilhado é tira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, não posso reclamar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a mó tempão Eu tô vivendo a mó tempão Tô vendo a mó tempão O que é isso?